Começando o nosso Manhã Badeirantes, para falar com a doutora Radia Pereira dos Santos, que é radiologista, diretora da Mamo Rádio, porque exames de imagem nas mamas podem detetar problemas nas próteses de silicone. Doutora Radia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer em ouvi-la mais uma vez. Doutora Radia, o que é isso aí? Que problemas são detetados nas próteses de silicone? Olha, a mamografia detecta quando a mulher tem alguma alteração na glândula mamária. Então, a mamografia sendo realizada, a gente consegue visualizar as lesões. Muitas vezes, as mulheres podem pensar que colocando uma prótese de silicone, um implante, seja mais difícil detectar lesões. Mas não, a mamografia é capaz de detectar essas lesões, algum nódulo, distorções, calcificações. Aliás, essas lesões que a gente, que se mostram na mamografia, que podem estar traduzindo um câncer. E depois a gente sempre complementa esse exame com o ultrassom. Então, uma mulher que é portadora de implante mamário, pode perfeitamente realizar um estudo por mamografia e também por ultrassonografia. E a gente faz, então, o diagnóstico, no caso dessas mulheres apresentarem alguma alteração. Bem, e esse exame é fácil? Em que situações a mulher deve realizá-lo? Então, quando uma mulher percebe alguma alteração na glândula mamária, que não tinha na sua mama, no seu seio, que não tinha antes, como por exemplo, um nódulo, alguma alteração na forma, e ela pode, então, realizar esse exame de mamografia e depois faz também um ultrassom. Muitas vezes, as mulheres faltam às suas mamas e acham que tem algum nódulo. No entanto, não é nódulo, né? Às vezes, é qualquer dobrinha, às vezes, no implante que acontece, não tem maior problema. Então, por isso, é uma coisa muito boa realizar esse exame, porque é capaz de detectar alguma alteração que, inclusive, não chega nem a ser lesão, né? É uma própria dobrinha do implante, que é uma coisa muito frequente, que não tem importância nenhuma, que não tem nenhuma relevância. Bem, e como é que se descobriu esses problemas que as próteses de silicone podem oferecer? E, uma vez descoberto, qual medida deve ser tomada pelas mulheres, doutora? Bem, então, assim, quando a gente faz um exame, a paciente sempre deve levar o seu exame para o seu médico, né? E o médico da paciente, de posse da nossa interpretação, vai ver o que tem que ser feito. Geralmente, essas dobras, essas preguinhas, não se precisa de fazer absolutamente nada, porque isso ocorre frequentemente nos implantes. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, quando tem um nódulo, né? Daí depende do tipo do nódulo. Muitas vezes, o nódulo, a gente tem que fazer uma punção, ou uma biópsia por agulha, ou outras vezes, tem que fazer um outro tipo de exame. Daí faria, né? Dependendo do que a gente encontra naquela glândula mamária, que é portadora de prótese. Sim. E aí, tem que retirar a prótese? Se é possível retirar ou não? Olha, aí, como eu falei, aí tudo depende do que ela tem. Geralmente, na grande maioria das vezes, não precisa nem mexer na prótese, né? Só se trata a alteração que tem a própria glândula mamária. Sim. Mas tudo depende do que a mulher tem. Por isso que tem que ir no seu clínico, e ele é quem vai determinar o que deve ser feito. Sim. Bem, e a mamorrádia está credenciada para tal? Olha, a mamorrádia realiza exames de ultrassom, mamografia, ultrassom geral, faz todos que é esses exames. E com mulheres com prótese também, não tem nenhum problema para nós. Inclusive, nós temos um número muito grande de pacientes que são portadoras de prótese. E para nós não tem problema nenhum. A gente investir nessas mulheres com... não tem problema mesmo. E eu acho que toda mulher que tem uma vontade de colocar uma prótese, eu acho que vai aumentar o que estima da mulher. Eu acho que vai ajudar a mulher a ficar mais feliz. Então, eu não vejo por que não fazer... colocar esse implante, colocar a prótese, e nós vamos tratar de cuidá-la o melhor possível. Fazendo os exames, realizando os exames, e quando for o caso de detectar alguma coisa, a gente certamente vai fazer o melhor possível por ela. Certo. Doutora Radiar Pereira dos Santos, muito obrigado pela gentileza de atender e chamar a atenção às mulheres para esses problemas que podem ocorrer e que devem estar atentas a isso tudo. Muito obrigado e tenha uma boa semana. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia e uma boa semana. Obrigado, doutora. Está aí, então, aviso as mulheres que, especialmente as mulheres com mais de 40 anos, né? A mulher, muitas vezes, palpa alguma alteração na mama e pode pensar que é um nódulo, quando, na verdade, trata do próprio implante mamário que pode estar apresentando alguma dobra ou prega, como disse a doutora. A clínica mamarada está situada em Porto Alegre, um bairro Bela Vista. Foi a primeira do Brasil com foco exclusivo na mulher e no exame de mamografia. Aí está especialmente para a detenção precoce do câncer.